Olá, eu sou o Batman, e hoje estou aqui para desejar vocês um Feliz Natal e um novo ano maravilhoso. Não, em português. Olá, pessoal, eu sou o Batman, e estou aqui para desejar vocês um Feliz Natal, ou melhor, um Bate Natal e um Feliz 2016. Espero que vocês se divirtam. Feliz Natal 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 Feliz Natal